E teve uma vez também, mano, que a gente lançou a música, o nome da música era Que Planta É Essa, tá ligado? Só pelo nome já dá pra se ligar, né, como é que a música era. De alface. Ah, é, de alface. A Ludmilla, né, a música dela fala sobre alface. Né, mano, o que eu tava falando? Da letra. Da letra de... Da música Que Planta É Essa. Ah, então, aí nós lançamos no canal lá a música, pá, terminamos a música e lançamos. Aí, mano, tipo, o bagulho tava dando uns acessos da hora, tá ligado? Tava chegando, tipo, tava em uns oito mil, pá, em, tipo, três semanas, tá ligado? Deu uma engajada legal, que o de magrinho compartilhou também, pá, deu uma força. Aí, mano, do nada lá, mano, apareceu um comentário lá. Cabo não sei o que lá, essa vai tocar na viatura, tá ligado? É mesmo? Aí eu peguei e falei, puta, mano, deu merda, velho, deu merda a música. Que merda, mó propaganda, parceiro. Não, não, por um lado sim, né, mano. Eu já pegava, fazia um print e já jogava lá. Só que antes também, querendo ou não, porque eu não tinha noção que, querendo ou não, quem fez foi o MC. Então é o MC que responde pela música, não é o DJ. É, se você não fez o fonograma como produtor fonográfico... Ah, se não, não deu, nem faria, tá ligado? Mas é complicado, mano, o Guiara que eu vi lá, que deu aquele choque, mas não deu nada, tá ligado? Mas não tocou na viatura, não? Ah, se tocou, não sei, mas às vezes o cara falou isso, mas os caras nem é daqui perto, lá da... Não, às vezes até um canal fake que mete o louco, tá ligado? Pode ser várias paradas, mas eu não acredito, mas é assim. Então, vamos lá.